Olá, eu sou Maria Cláudia, sou fundadora da Imediata RH e hoje eu vou falar para você sobre os soft skills. A importância dos soft skills no mercado corporativo e na nossa vida pessoal. Primeiro soft skill, muito importante, comunicação, que é a habilidade de você comunicar, de você se posicionar, escrever um texto, apresentar um projeto. É muito importante desenvolver. Outro soft skill requisitadíssimo por nós, empresários, inteligência emocional. E quando eu falo inteligência emocional, não é você controlar suas emoções, ninguém é robô para controlar a emoção. Não, é você reconhecer, é você saber gerir as suas emoções, reconhecer qual que é a emoção e utilizar ela a seu favor. No momento certo, com as pessoas certas. Outro soft skill muito importante é a flexibilidade, é a proatividade. Profissionais mais ativos, mais rápidos, profissionais que queiram resolver problemas, que não queiram ficar ali, sabe, naquele seu quadradinho, pensar fora da caixa. São dicas importantíssimas para você que quer se destacar. Meu nome é Maria Cláudia, sou fundadora da Imediata RH. Tchau, tchau.